Uma das condições fundamentais do êxito dos bolcheviques Hoje, sem dúvida, quase todo mundo já compreende que os bolcheviques não se teriam mantido no poder Não digo dois anos e meio, mas nem sequer dois meses e meio Não fosse disciplina rigorosíssima, verdadeiramente férrea de nosso partido Não fosse o total incondicional apoio da massa da classe operária Isto é, tudo que ela tem de consciente, honrado, obnegado, influente E capaz de conduzir ou trazer consigo as camadas atrasadas A ditadura do protariado é a guerra mais severa e implacável da nova classe Contra um inimigo mais poderoso, a burguesia Cuja resistência está decuplicada em virtude de sua derrota Mesmo que em apenas um país E cuja potência consiste não só na força do capital internacional Na força da solidez das relações internacionais da burguesia Como também na força do costume, na força da pequena produção Porque infelizmente continua a haver no mundo a pequena produção Em grande escala, ela cria capitalismo e burguesia constantemente Todo dia, toda hora, através de um processo espontâneo e em massa Por tudo isso, a ditadura do protariado é necessária E a vitória sobre a burguesia torna-se impossível Sem uma guerra prolongada, tenaz, desesperada, mortal Uma guerra que exige serenidade, disciplina, firmeza, inflexibilidade Uma vontade única A experiência da ditadura proletária, triunfante na Rússia Repito, demonstrou de modo palpável A quem não sabe pensar Ou a quem não teve oportunidade de refletir sobre esse problema Que a centralização incondicional e a disciplina mais severa do proletariado Constituem uma das condições fundamentais da vitória sobre a burguesia Fala-se disso com frequência, mas não se medita suficientemente Sobre o que isso significa e sobre as condições em que isso se torna possível Não conviria que as saudações entusiásticas ao poder dos sovietes E aos bolcheviques fossem acompanhadas mais a miúde pela mais séria condução